Faço duas correntes e aqui eu vou seguir, ó. Vou fazer dois. Olá, meus amores! Bem-vindo ao canal Mari Souza Crochê. No vídeo de hoje, nós vamos fazer a passadeira desse tapete aqui, que é o tapete castor. Já temos o passo a passo do tapete no canal e agora nós vamos trabalhar a passadeira. Então, se você tá chegando agora aqui e ainda não conhece o nosso trabalho, eu te convido que se inscreva aqui no canal. Se você gosta de modelos simples, fáceis de fazer, aqui nós temos vários modelinhos assim. E se você gostar da aula, deixe joinha e compartilhe o vídeo pra que outras pessoas também possam estar conhecendo esse trabalho aqui no YouTube. Pessoal, vou passar pra vocês primeiro as medidas que ficou a nossa passadeira, tá? E o quanto eu gastei de material pra fazer a passadeira. O tapetinho pequeno, todas as informações deles, já está no vídeo que eu vou estar deixando aqui na descrição pra vocês. O passo a passo do tapete pequeno, tá? A passadeira eu fiz a minha aqui, ó, com três coraçõezinhos e a medida dela, pessoal, ficou de um canto ao outro ali, né? Ficou medindo um metro e vinte e um centímetros por quarenta e seis de largura. Um metro e vinte e um por quarenta e seis de largura. E eu gastei seiscentos e quarenta gramas pra fazer essa passadeira. Agora eu vou passar pra vocês o material que usamos pra fazer a nossa passadeirinha e o nosso tapetinho. Meus amores, aqui eu tenho o barbante Persa Premium, que é essa marca aqui, ó, barbante persa, da Teixo Piratininga. E essa cor que eu usei é o Castor. Como eu não tinha mais a embalagem, né, aqui fechadinho, eu trouxe esse outro aqui pra que vocês possam conhecer a embalagem, né, conhecer o barbante aqui que eu tô usando. Ele é um fio 100% algodão, por isso que ele é lindo assim, ó, né, o tanto que fica bonito. Então é o barbante Persa Premium da Teixo Piratininga na cor Castor, que é a cor que a gente usou aqui. E esse outro aqui, ó, esse branquinho, parece branquinho, ele é o cru, na verdade, e é o do barbante Sinhar, também da Teixo Piratininga, fio 6, na cor cru, certo? Então, o barbante cru, que é o barbante Sinhar, e o barbante Persa Premium na cor Castor. Todos os fios 6, e eu usei a agulha 3,5 pra trabalhar o nosso tapetinho aqui. Vou iniciar aqui com o meu barbante na cor marrom, faço aqui a minha laçada inicial. Essa cor aqui é a cor Castor, pessoal, tá? Fiz aqui a minha laçada inicial, vou começar a contar as correntinhas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, e vou seguir fazendo as correntinhas até ficar com 147 correntinhas. 147. Fiz aqui 147 correntes, né, um cordãozinho de 147 correntes, agora nós vamos voltar na corrente de número 6 e fazer um ponto alto. Então, eu conto uma, duas, três, quatro, cinco, e seis. Nessa corrente de número 6, eu faço um ponto alto nela. Faço duas correntes, pulo dois pontos de base e faço três pontos altos. Um, dois, e três pontos. Então, pulei duas correntes e fiz três pontos altos seguidos, tá? Uma pra cada corrente, desse jeito. Faço duas correntes, pulo duas de base e faço três pontos altos. Ficando assim. Faço duas correntes, vou pular duas correntes de base e agora eu vou fazer 24 pontos altos. Vamos fazer ponto sobre ponto aqui até ficar com 24 pontos altos, um depois do outro, em cada correntinha vai fazendo um ponto até completar os 24. Fiz aqui 24 pontos altos, um ponto pra cada corrente, até completar os 24. Agora, eu faço duas correntes, pulo duas de base e faço três pontos altos seguido aqui. Faço novamente duas correntes, pulo duas de base e mais três pontos altos. Duas correntes, pulo duas e faço três pontos. Duas correntes, pulo duas e faço mais uma vez três pontos altos. Então, aqui eu fiz quatro bloquinhos de três pontos altos, quatro desse jeito. Um, dois, três e quatro. Feito os quatro bloquinhos, eu vou fazer duas correntes, vou pular duas correntes de base e mais uma vez vou trabalhar 24 pontos altos. Então, novamente, eu faço 24 pontos altos. Vou fazer aqui os meus e já retorno já com os 24 pronto. Fiz, então, os 24 pontos altos novamente e agora vamos fazer quatro bloquinhos igual fizemos aqui. Eu faço duas correntes, pulo dois e faço três pontos. Novamente, duas correntes, pulo duas correntes e faço três pontos. Duas correntes, pulo duas correntes e faço três pontos. Duas correntes e mais uma vez, pulo duas e faço três pontos. E aqui eu fiz mais uma vez quatro bloquinhos de três pontos, ficando assim. E vamos trabalhar duas correntes, pulo duas de base e mais uma vez vou fazer 24 pontos altos nessas correntinhas aqui. Então, vou fazer aqui as minhas 24 pontos altos, igual a gente fez anterior e já volto já com eles prontos. Fiz aqui, ó, os 24 pontos altos mais uma vez e já estou aqui chegando no final. Faço duas correntes, pulo duas de base e faço três pontos altos. Um, dois e três. Faço duas correntes, pulo duas de base e mais uma vez, três pontos altos. Fazendo aqui, dois bloquinhos de três pontos. Faço duas correntes, pulo duas de base e aqui na última correntinha eu faço um ponto alto. Então, agora, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês todo o nosso cordão, pra não ter nenhuma dúvida. Então, começamos aqui, ó, com um espacinho, aí um ponto alto sozinho. Aí, dois bloquinhos de três pontos, um bloquinho de 24 pontos, quatro bloquinhos de três pontos, um bloquinho de 24, quatro bloquinhos de três, mais um bloquinho de 24. E finaliza aqui, ó, com dois bloquinhos de três pontos e mais um ponto alto aqui sozinho. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas, aliás, cinco correntinhas, tá? Cinco correntinhas, vou vir aqui, ó, bem no pezinho do ponto, onde a gente fez aqui nessa última correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. E aqui está finalizado, então, essa carreira aqui fica no meio, tá? Essa é a carreira que fica no meio, agora vamos trabalhar a primeira carreira ao redor da peça, trabalhando ao redor da peça. Então, vamos lá. Aqui nesse lugar, eu vou voltar aqui pra trás, ó, pegando dentro desse espaço, puxando aqui o meu fio, e vou fazer aqui um ponto baixo, ficando assim, ó, um ponto baixo. Depois de fazer o ponto baixo, eu faço mais três correntinhas, então, fiz um ponto baixo e três correntes. Vou vir aqui dentro desse espaço, pessoal, depois do ponto baixo, dentro desse espaço aqui, eu vou fazer três pontos altos aqui dentro. Um, dois, e três pontos altos aqui dentro. Faço uma, duas correntes, no próximo espaço também eu vou fazer três pontos altos. Vou fazer aqui duas correntes, pulo dois pontos de base, no terceiro ponto eu faço um ponto alto. Ficando assim. Faço uma, duas correntes, e no próximo ponto eu faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E eu vou repetir um ponto alto pra cada um desses pontos que eu tenho. Eu tenho 24 pontos altos, então, vou fazer 24 pontos aqui. Vai ficando assim, ó. Então, vou seguir aqui, vou fazer os meus 24 pontos altos. Então, aqui, pessoal, repetir os 24 pontos altos ficando assim. Agora, eu vou vir aqui, ó. Faço duas correntes. Em cima aqui desse próximo ponto eu faço um ponto alto. Faço uma, duas correntes, e no próximo espaço eu faço três pontos altos. Uma, duas correntes, no próximo espaço também três pontos altos. Duas correntes, e agora eu vou pular dois pontos de base, nesse terceiro ponto eu faço um ponto alto sozinho. Faço duas correntes, venho aqui em cima desse primeiro ponto dos 24 aqui e faço um ponto alto. E vai ficando assim. Que eu fiquei com um ponto, três bloquinhos e um ponto alto sozinho. E agora, eu vou repetir esses 24 pontos que eu tenho aqui na frente. Um ponto pra cada ponto, igual eu fiz nesse daqui. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. No pezinho aqui de cada ponto, eu vou fazendo um ponto alto, até completar os 24. Retir aqui os 24 pontos altos, faço duas correntes. Nesse primeiro ponto eu faço um ponto alto sozinho. Duas correntes, no próximo espaço eu faço três pontos altos. Faço um, dois, e três. Duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço também três pontos altos. Faço duas correntes, pulo dois pontos de base e faço um ponto alto no último ponto. Duas correntes, e aqui eu vou repetir os 24 pontos altos. Nós temos 24 pontos, então, vamos repetir ele mais uma vez, do mesmo jeito que a gente fez nos outros. Mesma coisa que a gente fez aqui e aqui, ó, vamos seguir, vamos fazer nesse daqui, os 24 pontos. Fiz aqui os 24 pontos altos, eu faço duas correntes, nesse primeiro ponto aqui eu faço um ponto alto, faço duas correntes, dentro desse próximo espaço aqui eu faço três pontos altos. Duas correntes, e aqui nesse último espacinho também, três pontos altos. Ficando assim, e agora sobrou que só esse último espaço, que vai ser a parte oval. Eu vou fazer duas correntes, e vou fazer aqui um ponto alto. Faço apenas uma correntinha e mais um ponto alto aqui dentro. Uma corrente, mais um ponto alto. Uma corrente, mais um ponto alto. E eu vou aqui dentro ter um total de seis pontos altos separados por uma corrente. Seis pontos separados por uma correntinha, pessoal, assim, ó. Fiz, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sempre aqui no meio deles eu coloquei uma correntinha. Certo? Então, depois de ter feito aqui os meus seis pontos dentro desse espaço, nós já viramos a nossa carreira assim, né? E agora, vamos seguir aqui do lado de cá. Então, eu vou fazer duas correntinhas, e agora venho dentro do espaço aqui que eu tenho, ó. Depois desse ponto alto aqui, dentro do espaço, vamos trabalhar três pontos altos. Ficando assim, ó. Feito os três pontos, eu faço duas correntes. Venho dentro desse espaço aqui e faço três pontos altos também. Um lado é diferente do outro, tá, pessoal? A gente não vai fazer a mesma repetição, só que no comecinho. Mas aqui já começa a ficar diferente, ó. Faço duas correntes, venho aqui pra esse espaço e aqui eu faço também três pontos altos. Então, aqui já começa a ficar diferente. Fez os três pontos altos, faço duas correntes. Vou pular dois de base e a partir desse terceiro ponto aqui que eu fiz um ponto alto, eu vou seguir até completar vinte pontos altos. Então, ficando assim, ó. Três bloquinhos, pulei dois, pulei dois e comecei aqui a partir do terceiro. E vou seguir até ficar com vinte e quatro pontos altos. Aliás, pessoal, com vinte pontos altos. Vinte pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus vinte e já volto. Então, segui aqui, ó. Pulei os dois primeiro e fiz vinte pontos altos, sobrando apenas dois aqui também. Então, depois de fazer os vinte pontos altos, eu faço duas correntes. Dentro desse espaço aqui que eu tenho, eu vou fazer três pontos altos. Faço duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes e no próximo espaço também, três pontos altos. Duas correntes e aqui perto dos vinte e quatro também eu vou fazer ficando assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos, tá? Fiz cinco bloquinhos de três pontos, eu faço duas correntes, pulo dois de base e mais uma vez, vamos trabalhar aqueles vinte pontos. Do mesmo jeito que eu fiz esse outro aqui, ó. Os coraçõezinhos são sempre iguais, tá? Então, se eu fiz vinte aqui, nesse daqui também, ó, vai ter vinte pontos altos. Então, vou seguir aqui e vou fazer os vinte pontos. Fiz, então, pessoal, os vinte pontos altos, faço duas correntes. E aqui nesses espacinhos que eu tenho, eu vou fazer bloquinhos de três pontos, igual a gente fez aqui, ó. Três pontos altos separado por duas correntes. Eu faço três pontos, duas correntes. No próximo espaço, três pontos também. Duas correntes. Duas correntes. Três pontos. Fiz aqui os cinco bloquinhos de três pontos separados por duas correntes. Aqui eu faço duas correntes, pulo dois de base e agora eu vou trabalhar os meus vinte pontos altos aqui em cima desse, também a mesma coisa, né? Vinte pontos altos. Fiz aqui, pessoal, os vinte pontos altos. Vou fazer duas correntes. No próximo espaço, eu faço três pontos altos. Faço duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes e no último espacinho aqui, também eu vou trabalhar três pontos altos. Faço duas correntinhas e agora nesse espacinho aqui, eu vou trabalhar aqui cinco pontos altos separado por uma corrente, ó. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. E assim, eu vou fazer cinco pontos aqui dentro. Pronto, ó, já fiz, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui onde eu fiz aquele ponto baixo e a correntinha em cima do ponto baixo, eu finalizo com um ponto baixíssimo. E esse ponto aqui fica também sendo o sexto ponto daqui de dentro, tá? Do jeito que a gente fez do lado de lá, aqui agora também fica com seis pontos contando com esse, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Certo? Então, finalizamos aqui a primeira carreira arredor da peça, né? Trabalhando arredor daquela carreira do meio, ficando assim. Aí, agora, vamos pra segunda carreira. Começando aqui a próxima carreira, pessoal, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Vou vir aqui em cima desse primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto nele. No próximo ponto, também, um ponto alto. E no próximo ponto, também, um ponto alto. Já fiz aqui, ó, três pontos altos. Dentro desse espaço aqui, eu faço mais dois pontos altos, ficando com cinco. Desse jeito, cinco pontos altos. Faço duas correntes. No próximo espaço, que é aqui perto desse ponto alto, eu vou fazer dois pontos. Aqui dentro do espaço e um ponto alto em cima do ponto. Ficando assim. Faço duas correntes. E aqui em cima desse primeiro ponto, eu faço um ponto alto. E vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, até ficar com onze pontos altos. Fiz aqui, pessoal, onze pontos altos. Vou fazer duas correntes e vou pular dois pontos de base. No terceiro ponto, um ponto alto novamente. E aí, seguimos mais uma vez, até ficar com onze pontos altos desse lado de cada, do mesmo jeito que o outro, né? Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E onze. Ficando assim, ó. Onze pontos altos, duas correntes, pula dois, onze pontos altos. Faço aqui duas correntes. Em cima desse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Nesse espaço aqui, eu faço mais dois pontos altos. Ficando assim, ó. Com três pontos altos. Faço duas correntes. Nesse próximo espaço, eu vou fazer dois pontos altos dentro do espaço. E um ponto alto pra cada um desses pontos. E aqui nesse espaço também, dois pontos altos. Vou ficar, pessoal, com sete pontos aqui, ó. Dois aqui dentro, um pra cada um dos pontos e dois aqui dentro. Ficando aqui com um total de sete pontos. Feito os meus sete pontos, eu faço duas correntes. Vem aqui no próximo espaço, faço dois pontos altos dentro do espaço. E um ponto alto em cima do ponto. Ficando assim. Faço duas correntes. E aqui, novamente, nós vamos trabalhar onze pontos altos. Pulo dois e faço onze pontos de novo, tá? Do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Onze pontos, duas correntes, pula dois, onze pontos altos. Aqui é a mesma coisa. Vou fazer onze pontos, pula dois, fazer duas correntes e, novamente, onze pontos altos. Vou fazer aqui e já volto. E ficou assim. Onze pontos, duas correntes, onze pontos altos. Pulando dois aqui no meio. Faço duas correntes de novo. Nesse primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro do espaço. Ficando com três pontos. Faço duas correntes. No próximo espaço, eu faço dois pontos altos dentro do espaço. E um ponto alto pra cada ponto. Ficando aqui, pessoal, com sete pontos, do mesmo jeito que a gente fez no meio dos outros. Aqui eu faço mais dois. E assim, a gente fica com sete igual aqui também, ó. Tá? A mesma coisa que a gente fizer entre um e o outro. Aqui também vai ser a mesma coisa. Então, faço duas correntes. Dentro desse espaço, dois pontos altos. Em cima desse ponto, um ponto alto. Ficando assim, ó. Faço duas correntes. Em cima desse primeiro ponto, ponto alto. E mais uma vez, vamos trabalhar onze pontos altos. Duas correntes, pula dois e faz onze pontos altos. Igualzinho a gente fez nos outros corações. Vamos fazer em cima dessa mesma coisa. Vou fazer o meu aqui e já volto. Fiz aqui os onze pontos. Duas correntes, pulei dois e fiz onze pontos. E já tô iniciando aqui, ó. Duas correntes, fiz um ponto alto em cima do ponto. Dentro desse espaço, eu faço mais dois pontos altos. Ficando aqui com um bloquinho de três pontos. Dessa forma. Faço duas correntes. E no próximo espaço, eu vou fazer dois pontos altos no espaço. Em cima desse ponto, eu faço mais um ponto alto. No próximo também. E no próximo também, ficando aqui, pessoal, com cinco pontos, olha. Já estamos aqui pra fazer a parte oval. Cinco pontos. Fiz os cinco pontos, faço duas correntes. Em cima desse primeiro ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos em cima dele. Faço duas correntes. E no próximo ponto, também vou fazer dois pontos altos em cima do ponto. No mesmo lugar. Duas correntes. No próximo, a mesma coisa. Então, esses seis pontos que nós temos aqui na parte oval, todos eles vão ficar com dois pontos em cima deles assim, ó. Separado por duas correntes. Então, aqui eu vou seguindo em cada ponto, fazendo dois pontos altos. E já estou aqui no último ponto da parte oval. E ficou assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de dois pontos altos, ó. Seis bloquinhos cada um com dois pontos altos, separado por duas correntes. Aí, aqui eu faço duas correntes. E agora, vamos trabalhar nessa outra lateral de cá, que é diferente, né? A gente trabalha os lados diferentes. Então, nesse primeiro ponto eu vou fazer um ponto alto, no próximo também, no próximo também, e dentro do espaço mais dois pontos. E assim, fico com cinco pontos. Desse jeito. Faço duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Aqui a gente vai fazer bloquinhos de três pontos. Duas correntes, no próximo espaço também, três pontos altos. Faço duas correntes, pulo dois pontos de base. E vou fazer aqui um ponto alto no terceiro ponto. No próximo ponto, também um ponto alto. E vou seguindo aqui ponto sobre ponto, até ficar com 16 pontos altos. Então, eu pulei dois e agora estou trabalhando aqui 16 pontos altos. Fiz aqui, pessoal, os 16 pontos altos, tá? Sobra dois aqui no final, ficando com 16 pontos. Aqui a gente pula dois, faz o 16 e sobra dois aqui também. Então, fiz o 16, eu faço duas correntes. No próximo espaço, eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntes. E no próximo espaço, eu também... Mais um bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntes e agora, no próximo, nós vamos fazer aqueles sete pontos que a gente precisa. Igual aqui, ó. Eu faço dois pontos dentro desse espaço aqui e faço um ponto pra cada ponto. Assim, eu já fico aqui com cinco pontos. Dentro desse espaço, eu faço mais dois, ficando com sete pontos, pessoal, desse jeito. Mesma coisa que é aqui, tá? Faço duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Então, eu fico com dois bloquinhos de um lado. Aqui, ó. Dois bloquinhos. Um bloquinho de sete, dois bloquinhos de novo. Faço duas correntes. Pulo dois pontos e vou trabalhar os 16 pontos altos mais uma vez. Então, a mesma coisa que a gente fez aqui, 16, eu vou fazer nesse daqui também, os 16 pontos altos. Fiz aqui, meus amores, os 16 pontos altos e a mesma coisa que a gente fez aqui, vamos trabalhar aqui também, ó, nesses bloquinhos. Então, eu vou fazer duas correntes e vou fazer aqui dois bloquinhos de três pontos, um em cada espaço. Um bloquinho de três pontos altos, faço duas correntes, no outro espaço também, um bloquinho de três pontos altos. Ficando assim. Faço duas correntes, agora eu vou fazer um bloquinho de sete pontos. Então, faço dois aqui dentro desse espaço. Um pra cada um dos pontos. E dois aqui dentro desse espaço. Ficando com sete pontos. Faço duas correntes, no próximo espaço também, três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Duas correntes, pulo dois de base. E agora, eu vou trabalhar os 16 pontos altos que nós precisamos em cima aqui desse coraçãozinho também, no mesmo jeito dos outros. Fiz aqui os 16 pontos altos. Faço duas correntes, no próximo espaço, um bloquinho de três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço também, um bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntes. E aqui dentro desse espaço, eu faço dois pontos aqui dentro do espaço. E um ponto pra cada um até ficar com cinco pontos. Fiz aqui, ó, os cinco pontos. Faço duas correntes, cheguei na parte oval. Aqui na parte oval, nós vamos fazer dois pontos altos em cada um dos pontos. Ó, dois pontos, duas correntes. No próximo ponto, dois pontos altos. Dois, duas correntes. No próximo ponto, dois pontos altos. Duas correntes. No próximo, dois pontos altos. Duas correntes. No próximo, dois pontos altos. Faço ainda duas correntes, porque aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos, nós precisamos de seis, igual a parte oval de lá. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, fiz aqui duas correntes, venho aqui onde a gente começou, que eu fiz aquelas quatro correntinhas. Eu pulo aqui, aliás, eu venho aqui no pezinho da correntinha, tá? Aqui no pezinho, e faço mais um ponto alto. Ó, um ponto alto. Agora sim, eu pulo a primeira, na segunda eu fecho com um ponto baixíssimo. E fica aqui também como se fosse mais um bloquinho com dois pontos, que é esse ponto aqui, e as correntinhas é como se fosse um ponto alto também. E fica assim, um, dois, três, quatro, cinco e seis bloquinhos igual a outra parte oval. E pra começar, nós nesse mesmo lugar aqui, vamos fazer quatro correntes. Nesse primeiro ponto, eu já faço aqui um ponto alto, e vou seguir ponto sobre ponto até ficar com sete pontos altos. Então, eu vou fazer aqui esses cinco e dois dentro do espaço. Ó, um ponto pra cada ponto, já fiz cinco pontos. Aqui dentro eu faço mais dois, ficando com sete pontos, desse jeito. Faço duas correntes, e aqui nesse próximo espaço eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Faço duas correntes, pulo dois de base, e vou fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Faço duas correntes, venho no próximo espaço aqui e vou fazer três pontos altos. Porque eu tô dentro do espaço aqui de duas correntes, ó. Três pontos altos. Faço duas correntes, pulo dois de base, e mais uma vez, sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Faço duas correntes, no próximo espaço eu vou fazer três pontos altos. E vai ficando assim, pessoal, olha, em cima do nosso coraçãozinho vai ficando assim, ó. Sete pontos, três pontos, sete pontos. Aí, aqui eu já fiz três pontos também, que é um bloquinho, né? Duas correntes, venho aqui onde eu tenho os sete pontos, eu vou fazer dois pontos dentro desse espaço aqui. E pra cada um desses pontos aqui, eu vou fazer um ponto alto pra cada um. E dessa vez, pessoal, eu vou ficar com onze pontos aqui. Eu tenho sete, mas agora eu vou ficar com onze pontos. Vou trabalhar um ponto pra cada ponto, e dentro do espaço aqui da frente eu faço mais dois. Assim, ó. Desse jeito eu fico com onze pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze pontos altos. Faço duas correntes, no próximo espaço faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Faço duas correntes. Pulo dois pontos de base. E vou trabalhar sete pontos altos. Fiz aqui os sete pontos, eu faço duas correntes. Dentro desse espaço, eu faço três pontos altos. Duas correntes. Pulo dois de base, mais uma vez, sete pontos altos. Sete pontos, novamente. Faço duas correntes. No próximo espacinho, vou fazer três pontos altos. Faço duas correntes. E aqui no próximo espaço, eu vou fazer dois pontos dentro do espaço. E um ponto pra cada ponto. Um. E aqui dentro do espaço, eu faço mais dois. Ficando com um total de onze pontos altos, igualzinho a gente fez aqui, ó. Agora, eu sigo, faço duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes. Aqui, eu vou pular dois de base e vou fazer sete pontos altos. Ficando assim, ó. Sete pontos, faço duas correntes. Dentro desse espaço aqui, eu faço mais três pontos altos. Faço duas correntes, pulo dois de base e vou trabalhar sete pontos altos. Ficando assim. Faço duas correntes. Dentro desse próximo espaço, três pontos altos. Três pontos altos. Faço aqui duas correntes e dentro desse espaço, eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro do espaço. E um ponto alto pra cada um dos pontos. Dessa vez, eu fico com sete pontos altos aqui. Ficando assim. Faço duas correntes e agora aqui na parte oval, no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. E no segundo ponto, dois pontos altos. Pra ficar com um bloquinho de três pontos. Dessa forma. Faço duas correntes, novamente, a mesma coisa. Um ponto alto no primeiro ponto. E dois pontos altos no segundo ponto. Duas correntes, um ponto alto no primeiro ponto. Dois pontos altos no segundo. E assim, eu vou trabalhando na parte oval, bloquinhos de três pontos altos assim. E sempre separando por duas correntes. No primeiro ponto, um ponto. No segundo, dois. Um ponto alto no primeiro ponto. Dois, quatro, cinco, seis. Bloquinhos de três pontos altos. E agora, vamos seguir aqui nessa lateral. Eu vou fazer duas correntes. Nesse próximo ponto, faço um ponto alto. E agora, eu sigo ponto sobre ponto até fazer os sete pontos que eu preciso. Então, aqui eu fiz sete pontos altos ficando assim. Faço duas correntes. E nesse próximo espaço, três pontos altos. Faço duas correntes. Faço duas correntes. No próximo espaço, também, três pontos altos. Faço duas correntes. Pulo dois de base. E vamos continuar aqui trabalhando pontos altos em cima de ponto alto. Até completar doze pontos altos, tá? Vou seguir aqui fazendo os doze. Então, fiz aqui, pessoal, doze pontos altos. Agora, eu faço aqui, ó, duas correntes. Venho aqui no próximo espaço. E vamos trabalhar um bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntes. E no próximo espaço, também, mais um bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntes. E no próximo espaço aqui, eu vou fazer dois pontos altos dentro do espaço. E fazer um ponto pra cada um dos pontos. Nós vamos ter o total de onze pontos altos aqui também. Igual do outro lado, né? Que a gente fez onze pontos aqui, ó. Aqui também vai ficar com a mesma quantidade. Ficando assim, ó. E aí, seguindo, eu faço duas correntes e vamos trabalhar um bloquinho aqui e outro aqui. Três pontos altos separados por duas correntes. Três pontos, duas correntes e mais um bloquinho de três pontos. Faço duas correntes, pulo dois pontos de base. No terceiro ponto, eu faço um ponto alto e sigo até completar os doze pontos altos novamente. Igualzinho a gente fez nesse. Fez aqui os doze pontos, faço duas correntes. E vamos trabalhar do mesmo jeito aqui, ó, esse meio. Dois bloquinhos de três pontos altos. Duas correntes e agora, onze pontos altos. Fiz aqui os onze pontos, eu faço duas correntes e mais dois bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntes, pulo dois de base e vou trabalhar aqui doze pontos altos igual aos outros de coração. Vou fazer aqui os doze e já volto. Aqui os doze pontos, faço duas correntes. Dentro desse espaço aqui, eu vou fazer três pontos altos. Duas correntes. No próximo espaço também, três pontos altos. Duas correntes e agora, vamos finalizar aqui essa parte com sete pontos. Dois pontos dentro do espaço e um ponto pra cada ponto. Ficando aqui com sete pontos altos. Faço duas correntes e agora, a parte oval. Um ponto no primeiro ponto, dois pontos no segundo ponto. Do mesmo jeito que a gente fez a outra parte oval de lá. Duas correntes, novamente. Um ponto no primeiro ponto, dois pontos no segundo ponto. Duas correntes. E assim, eu sigo por toda a parte oval. E aqui, eu já trabalhei, ó. Um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. E agora, vamos fazer o último bloquinho. Então, faço duas correntes. Nesse primeiro ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto. E agora, eu venho aqui no pezinho das correntinhas, que a gente fez quatro correntinhas aqui. Venho aqui no pezinho, faço mais um ponto alto. Ficando com dois pontos. Agora, eu pulo a primeira corrente nessa segunda, finalizo com um ponto baixíssimo. E assim, fica com três pontos aqui, igual aos outros. Ficando com um, dois, três, quatro, cinco e seis bloquinhos também. Olha, finalizou aqui a carreira de número três, arredor da peça, tá? Trabalhando assim, ó. Essa foi a primeira, a segunda e agora, a terceira carreira. E vamos pra quarta carreira, arredor da nossa peça. Vou começar com quatro correntinhas, como sempre, né? A gente tá começando com quatro. Nesse primeiro ponto, um ponto alto. E vou seguir, pessoal, um ponto alto pra cada ponto. Dessa vez, eu vou ficar com nove pontos altos. Fazendo um ponto aqui pra cada ponto. E dentro desse espaço aqui, eu faço mais dois, ficando com um total de nove. Desse jeito, nove pontos. Faço duas correntes. No próximo espaço aqui, três pontos altos. Duas correntes. Pulo dois de base e vou também fazer três pontos altos. Faço duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes. Aqui onde eu tenho os sete pontos, eu pulo dois. No terceiro ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo também, fazendo três pontos altos. E vai ficando assim. Faço duas correntes. E aqui eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Duas correntes. E agora aqui, nós vamos ter 15 pontos. Eu tenho 11, que eu vou fazer dois aqui dentro. Segui um em cada um. E dois aqui dentro também, tá? Ficando com um total de 15 pontos. Então, eu vou começar aqui, ó. Com dois pontos. E agora, eu vou fazer um ponto pra cada um desses pontos que eu tenho. Até completar o total de 15 pontos. Aqui eu fiz, pessoal, os meus 15 pontos altos. Vou fazer duas correntes. E aqui no próximo espaço, três pontos altos. Faço duas correntes. Pulo dois pontos de base e faço três pontos altos. Duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Duas correntes, pulo dois de base e faço três pontos altos. Duas correntes. Também três pontos altos no próximo espaço. Duas correntes. E agora aqui, também, eu vou seguir, vou fazer os 15 pontos, igual a gente fez aqui, ó. Tá? E aqui em cima do nosso coraçãozinho, ó, só tem bloquinhos. Um bloquinho no espaço e um bloquinho em cima dos sete pontos. No espaço, um bloquinho também em cima dos sete pontos, né? Com três pontos altos. E vou seguir. Então, aqui eu vou fazer 15 pontos. Dois dentro desse espaço. E um ponto pra cada ponto, igual a gente acabou de fazer. E quando chegar aqui, eu coloco dois aqui dentro desse espaço também. Fiz aqui os 15 pontos, faço duas correntes. Dentro desse espaço aqui, três pontos altos. Faço duas correntes. Pulo dois de base e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo também, fazendo três pontos. Duas correntes. No espaço aqui também, três pontos altos. Duas correntes. Duas correntes. Três pontos altos. Duas correntes. Pulo dois de base e faço três pontos altos. Duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes. E aqui no próximo espaço, eu vou fazer nove pontos. Dois pontos dentro do espaço. E um ponto pra cada ponto, até completar os nove. Ficando assim, ó. Ficando nove pontos altos. E agora, vamos fazer a parte oval. Faço duas correntes. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, também um ponto alto. E agora, no terceiro, que é o último ponto, eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. Ficando com quatro pontos. Já virando aqui, ó. Faço duas correntes. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, também um ponto alto. No último ponto, dois pontos altos no mesmo lugar. Ficando com quatro pontos. Duas correntes. E faz essa repetição por toda a parte oval. Um ponto no primeiro, um ponto no segundo. E no último, dois pontos. Dois pontos altos no terceiro ponto. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntes. Dois pontos altos. Um ponto no primeiro ponto. Dois pontos altos. Um ponto no segundo, dois pontos no último. Então, aqui eu fiz a parte oval, seis bloquinhos, todos com quatro pontos altos ficando assim. Faço duas correntes e agora vamos trabalhar nove pontos aqui também. Então, um ponto aqui no primeiro ponto e segue até completar os nove pontos altos. Então, aqui fiz dois pontos aqui dentro e fiquei com nove pontos. Faço duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Então, fiz dois bloquinhos, um aqui e outro no outro espaço. Faço duas correntes, pulo dois de base e vou trabalhar oito pontos altos. Pulei dois, agora eu trabalho oito pontos. Ficando assim, ó. Oito pontos altos. Faço duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Faço duas correntes, no próximo espaço, também três pontos altos. Faço duas correntes. E agora, eu vou trabalhar quinze pontos altos aqui do mesmo jeito que a gente fez lá, pessoal. Dois aqui dentro, um em cada um e dois aqui também, formando os quinze. Fiz aqui, então, pessoal, os quinze pontos altos. Faço duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Faço duas correntes, no próximo espaço também, três pontos altos. Dois, duas correntes, pulo dois de base e vou fazer oito pontos altos. Quatro, cinco, seis, sete e oito pontos. Fiz os oito, faço duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Duas correntes e os quinze pontos aqui mais uma vez. Fazendo dois pontos dentro do espaço e um ponto pra cada ponto. Fiz aqui, pessoal, os quinze pontos altos. Faço duas correntes e mais dois bloquinhos aqui. Nos espaços aqui na frente, né? Um, duas correntes e mais um. Faço duas correntes, pulo dois de base e vamos trabalhar os oito pontos altos. Seis, sete e oito pontos. Faço as duas correntes, um bloquinho aqui de três pontos altos. Duas correntes, mais um bloquinho de três pontos altos. Duas correntes e vamos trabalhar os nove pontos altos. Dois dentro do espaço e um ponto pra cada um dos pontos. Um, dois, cinco, seis, sete, oito e nove pontos. Faço duas correntes, no próximo ponto, um ponto alto, no próximo também um ponto alto e dentro aqui do espaço mais dois pontos altos. Do espaço, não, do último ponto, né? Um, dois, no terceiro ponto, dois pontos altos. Do mesmo jeito que a gente fez a outra parte oval. Faço duas correntes e vou repetir, ó. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, dois pontos altos. Duas correntes. E vamos seguir essa repetição por toda a parte oval, pessoal. Né? Tudo do mesmo jeito, não precisa ficar repetindo a fala, ó. Vou seguir aqui, falta mais dois bloquinhos. Faço duas correntes, cheguei aqui no último, um ponto alto aqui no primeiro ponto, um ponto alto no segundo ponto, e no último ponto aqui, ó, bem no pezinho das correntes, eu faço mais um ponto alto. Pula aqui a primeira corrente, na segunda, um ponto baixíssimo. E finalizamos aqui mais uma carreirinha, pessoal. Tá ficando assim o nosso trabalho. Com três motivos de coração, né? E vamos continuar, vamos para a carreira de número cinco. Eu vou fazer aqui quatro correntinhas para iniciar. Nesse próximo ponto, um ponto alto. E vou caminhar aqui, ó, ponto sobre ponto por todos os pontos. Dessa vez, eu vou ficar com onze pontos altos. Aqui dentro do espaço, eu vou colocar dois, né? A gente sempre vai aumentando aqui. E assim, eu fico com onze pontos. Faço duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. E aqui, eu vou trabalhar bloquinhos de três pontos altos por todos esses espacinhos que eu tenho. Aqui, aqui eu já tô no segundo, vou fazer o terceiro, o quarto e o quinto, tá? Vou fazer cinco bloquinhos aqui. E depois, a gente vai trabalhar os pontos altos. Então, esse daqui é o terceiro bloquinho. E fiz, então, os cinco bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Em cada um, em cada espaço, um bloquinho. Então, faço duas correntes. E aqui, pessoal, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Eu vou começar com dois pontos aqui dentro. E vou seguir um ponto pra cada um desses pontos. Aqui também eu faço dois. Ficando com um total de dezenove pontos altos. Então, eu começo com dois. E vou caminhando aqui, ó. Ponto sobre ponto até completar os dezenove aqui dentro. Depois disso, eu vou fazer bloquinhos de novo. Um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. Finalizando os cinco bloquinhos, eu vou fazer dezenove pontos altos. Terminando os dezenove, faço de novo cinco bloquinhos aqui. E finalizo aqui com os meus onze pontos aqui, ó. Nesse pedaço. Então, vou fazer essa parte aqui, sem gravar, tá? Vou continuar aqui, vou fazer os meus dezenove pontos. Depois cinco bloquinhos, depois dezenove pontos. Isso eu vou indo até chegar lá na outra parte oval, tá? Vou seguir assim e já retorno. Então, finalizei aqui. Deixa eu mostrar pra vocês tudo que a gente fez, ó. Começamos aqui com quatro correntes e aqui eu fiz o total, ó, de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Fiz os meus onze pontos, fiz um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. Dezenove pontos altos, cinco bloquinhos, dezenove pontos, cinco bloquinhos novamente. E aqui finaliza com onze pontos altos. Chego na parte oval. Faço duas correntes, um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro. E no último, dois pontos altos no mesmo lugar. Então, dessa vez aqui, a gente fica com um total de cinco pontos. Faço duas correntes, um ponto alto no primeiro, um ponto alto no próximo ponto, um ponto alto no próximo, e no último, dois pontos altos. Então, toda vez que chegar no último, vamos fazer dois pontos altos e vamos ter cinco pontos aqui em cada um dos desenhos. Duas correntes, e eu vou seguir assim por toda a parte oval, um ponto no primeiro, um ponto no segundo, um ponto no terceiro, no último, dois pontos. Chegando aqui no último, dois pontos altos. E fica assim, pessoal, um, dois, três, quatro, cinco, seis motivos, todos eles com cinco pontos altos. Então, agora, a gente vai fazer a parte reta do lado de cá. Faço duas correntes, e vou trabalhar onze pontos aqui também, igual a gente começou do lado de cá, ó. Vou fazer aqui os meus onze pontos. Fiz aqui os onze pontos altos, vou fazer duas correntes, três pontos altos no próximo espaço. Duas correntes, três pontos altos no próximo espaço. Faço duas correntes, e aqui, pessoal, vou pular dois pontos e vou fazer um meio ponto alto aqui, ó. Como se eu fosse fazer a metade do ponto, ó. Dessa forma. Tiro a metade, aliás, né, venho no próximo ponto, como se eu fosse fazer um ponto alto, e tiro apenas a metade, agora fecho os dois pontos juntos. No próximo, a mesma coisa, ó. Tiro apenas a metade, vou fazer outro ponto alto de novo, e tiro a metade, ficando com os dois pontos na agulha, fecho os dois juntos. Ficando assim. Faço duas correntes, e no próximo espaço aqui, três pontos altos. Então, aqui no nosso coraçãozinho, pessoal, fica assim, ó. Dois pontos fechados juntos e dois pontos fechados juntos, ficando dessa forma. E eu vou seguir, ó, vou fazer duas correntes. No próximo espaço, eu vou fazer três pontos altos. Faço duas correntes, e aqui eu vou seguir, ó. Vou fazer dois pontos aqui dentro, e vou fazer um por um, e aqui dentro também eu faço dois pontos, ficando com 19, igual a gente fez do outro lado. Então, vou fazer aqui os meus 19 pontos, e já volto com 19 pronto, já. Fez aqui, meus amores, os 19 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, duas correntes. Venho no próximo aqui, também três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Duas correntes, e chegou aqui no coração de novo. Eu pulo dois, e vou fazer dois pontos fechados juntos, e depois mais dois fechados juntos. Então, aqui, ó, como se eu fosse fazer um ponto alto, ó, normal. Eu venho, tiro aqui a laçada, e tiro uma parte do ponto alto. Aqui, pra terminar o ponto alto, era só tirar outra parte, ó, tá? Porém, eu deixo essa outra aqui sem fazer, e já vou fazer outro ponto alto. Venho aqui, e tiro também apenas a metade do ponto, ficando com dois na agulha. Agora, assim, eu tiro os dois. Faço a mesma coisa no outro, ó. Eu ando aqui pra fazer um ponto alto, eu tiro metade. Vou fazer o outro ponto alto, tiro também metade. Ficando com os dois na agulha, agora, eu tiro os dois juntos. Ficando assim, os quatro pontos, dois fechados juntos e dois fechados juntos. Faço duas correntes no próximo espaço, vamos trabalhar aqui os três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Duas correntes. E agora, aqui, começa os dezenove pontos altos mais uma vez. Aí, é só seguir e fazer os dezenove pontos. Ó, então, aqui eu vou seguir, eu vou fazer dezenove pontos altos até aqui. Aí, vou fazer um bloquinho aqui e outro bloquinho aqui. E volto pra fechar de novo o fundinho aqui do nosso coração junto com vocês, mais uma vez, pra não ter dúvida, tá? Então, faço os dezenove pontos e um bloquinho nesse espaço e outro nesse daqui. Eu fiz aqui os dezenove pontos e os dois bloquinhos que eu falei pra vocês. E cheguei aqui onde é o coraçãozinho. Fiz já duas correntes, né? Vou pular dois de base. Aqui, eu vou fazer a metade do ponto alto. Venho no próximo ponto e também faço a metade do ponto alto. Aí, agora, eu tiro os dois juntos. De novo, faço a metade do ponto alto e no outro também a metade do ponto alto. Agora, eu tiro os dois juntos. Certo? Ficando com quatro pontos aqui, sobrando dois. E sempre com dois fechados, né? Faço duas correntes e agora vamos seguir aqui. Faço dois bloquinhos de três pontos. Um pra cada espaço, ó. Um aqui e outro nesse outro espaço. Três pontos altos. Faço duas correntes. E aqui eu faço, ó, dois pontos altos dentro do espaço. E um ponto pra cada ponto. Aqui eu já tenho seis, sete, oito, nove, dez e onze. Feito aqui os meus onze pontos altos dessa forma. Aqui sempre vai aumentando, ó, sempre vai aumentando caminhando pra cá, tá? Então, faço duas correntes e venho aqui na parte oval. Na parte oval é do mesmo jeito que a gente fez de lá, ó. Um ponto no primeiro, um ponto no segundo, um ponto no terceiro. E no último ponto aqui eu faço dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Dessa vez eu fico com cinco pontos aqui na parte oval. Ó, em cada bloquinho cinco pontos altos assim. Duas correntes, vou repetir mais uma vez. Um ponto pra cada um dos pontos, no último eu faço dois. E assim, pessoal, vou seguindo, vou fazer esses outros quatro aqui. Quando eu tiver nesse último aqui eu volto pra gente fechar o último juntos, tá? Então, vamos lá. Vou seguir aqui e já volto. Já estou aqui chegando no último, pessoal, já fiz aqui, ó, três pontos altos. Eu venho aqui bem no pezinho das correntes e faço mais um ponto, ficando com quatro pontos. Pulo a primeira corrente e nessa segunda eu faço um ponto baixíssimo. E assim, eu fico com cinco pontos contando aqui com essas correntes, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Do mesmo jeito dos outros bloquinhos. E agora, vamos começar a carreira de número seis. Pra começar, quatro correntinhas igual a gente faz. No primeiro ponto, um ponto alto. E vou seguir, ó, um ponto pra cada ponto. Nessa carreira aqui, nós vamos ter o total de treze pontos altos aqui nesse lugar, porque sempre a gente caminha pra frente com dois pontos, né? Se tinha onze na carreira anterior, então, nessa, nós vamos ter treze. Aqui dentro eu faço dois pontos, e assim eu fico com treze pontos altos. Feito os treze pontos, faço duas correntes, e agora aqui em cada espacinho eu vou fazer um ponto, é, três pontos altos, ou um bloquinho, né? Faço um aqui, outro aqui, já fico com dois, três e quatro. Fazer quatro bloquinhos. Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, fiz os quatro bloquinhos. Um, dois, três e quatro. Um pra cada espaço. Cheguei aqui onde eu tinha os dezenove pontos altos antes, né? E agora, nós vamos fazer aqui... Dezenove que nós tínhamos, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Vamos ter vinte e três pontos altos agora, tá? Dois aqui dentro, um pra cada um, e dois aqui dentro também. Então, toda vez aumenta quatro pontos. Se eu tinha dezenove, agora eu vou ter vinte e três. Então, agora é só seguir, fazer os vinte e três pontos aqui dessa parte, ó. Vamos seguir assim, ó. Dois aqui dentro, aí eu sigo em cada um, e aqui também eu coloco dois, ficando com vinte e três. Terminou os vinte e três pontos, eu faço quatro bloquinhos. Terminou os quatro bloquinhos, vinte e três pontos altos de novo. Aí, faço aqui, ó, quatro bloquinhos, e faço aqui os treze pontos altos, tá? Vou fazer essa parte aqui, e aí eu volto pra gente fazer a parte oval juntos. Certo? Eu espero que não fique com nenhuma dúvida, pessoal, ó. Vinte e três pontos até dentro desse espaço, certo? Aí, faz as duas correntinhas, quatro bloquinhos, igual a gente fez aqui, ó, os quatro bloquinhos. Tá? Aí, vocês seguem e fazem de novo os vinte e três pontos. Terminou os vinte e três, você vai terminar aqui, duas correntes e faz quatro bloquinhos aqui, ó. Terminou os quatro bloquinhos, faz treze pontos altos. Eu vou fazer o meu, eu volto mostrando pra vocês essa parte que é bem simples. Então, aqui, meus amores, eu fiz, ó, os dezenove pontos. Fiz aqui quatro bloquinhos, fiz novamente os dezenove, né? Fiz quatro bloquinhos, e aqui, eu trabalhei aqui os meus treze pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, umas, duas, treze. Fiz duas correntinhas, e agora, vamos pra parte oval. Aqui na parte oval, um ponto pra cada ponto. E no último ponto, dois pontos altos. Então, a parte oval sempre vai ser assim. Um ponto pra cada ponto, no último ponto, dois pontos altos. Aí, eu faço aqui as duas correntes e novamente eu sigo. Um ponto pra cada ponto. No último ponto, eu vou fazer dois pontos no mesmo lugar. Então, vai seguindo um pra cada um. Cheguei aqui no último, no último eu faço dois. E dessa vez, eu fico com seis pontos altos aqui nos bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Todos eles com seis. Duas correntes, e assim eu vou fazer toda essa parte oval, tá? Seis pontos altos na parte oval. Um ponto pra cada ponto no último dois. Então, pessoal, aqui, ó, vocês vão seguir. Vamos fazer os últimos três bloquinhos aqui que está faltando. Depois disso aqui, ó, fez aqui, eu faço duas correntinhas. E vou seguir aqui, vou fazer treze pontos também, tá? Aí, eu volto pra gente fazer esse pedaço junto. Fiz aqui, ó, toda a parte oval, tá? Toda a parte oval, duas correntes. E aqui, eu segui fazendo os treze pontos, ó. Três, seis, nove, dez, onze, doze, treze. Fiz os treze pontos, faço duas correntes. E em cada espacinho, eu vou fazer três pontos altos separados por duas correntes. Três pontos altos separados por duas correntes. Ó, dois, três pontos, duas correntes. Nesse espaço aqui também, eu faço três pontos. Faço duas correntes. Do outro lado aqui também, três pontos. Três pontos altos. Duas correntes. E mais três pontos altos. Fazendo um total de quatro bloquinhos, pessoal. Ó, então, debaixo do nosso coraçãozinho, também vai ficar assim, ó. Com quatro bloquinhos, igual aqui em cima também a gente fez quatro. Vocês lembram? Quatro aqui, aqui também, ó. Um, dois, três e quatro. Feito os quatro bloquinhos, vamos fazer as duas correntes. E aqui também, vamos trabalhar aqueles, é, vinte e três, né, pontos altos. Eu tava falando dezenove aqui, mas é vinte e três. Foi só, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Vinte e três pontos, tá? Desculpa aí a hora que eu falei dezenove, porque dezenove foi na carreira anterior. Vinte e três pontos. Então, aqui eu fiz os vinte e três pontos. Vou seguir nessa parte aqui também. Fazendo os vinte e três pontos, vai ser, esse lado vai ser igual ao outro. Vamos trabalhar os vinte e três pontos, quatro bloquinhos. Vinte e três pontos, quatro bloquinhos. E assim por toda a parte reta. Então, vocês vão fazer aqui, ó, os vinte e três. Depois, em cada espacinho desse, um bloquinho, fazendo quatro bloquinhos igual aqui, ó. Igual a gente fez aqui. Aí, terminando os quatro bloquinhos, faz de novo os vinte e três pontos. Quatro bloquinhos aqui. E finaliza aqui com os treze pontos e já começa a parte oval. Essa parte oval aqui, do mesmo jeito da outra. Ficando com seis pontos em cada um desses bloquinhos. Eu vou voltar já aqui nesse finalzinho, ó. Fazer toda essa parte. Já vou voltar aqui no finalzinho pra gente encerrar essa carreira juntos. Voltei aqui, ó, pra gente encerrar a carreira juntos, onde eu falei pra vocês, tá? Mas deixa eu mostrar o que foi feito pra não ficar nenhuma dúvida. Então, a gente fez aqui, né, os meus treze pontos altos. Fiz os quatro bloquinhos, né? Fiz aqui os vinte e três pontos altos. Fiz quatro bloquinhos. Fiz de novo os vinte e três pontos altos. Quatro bloquinhos. Aqui, os treze pontos altos. E fiz aqui a parte oval. Sempre com um ponto pra cada ponto no último dois. Um ponto pra cada ponto no último dois. Ficando com seis pontos altos nessa carreira em cada um desses bloquinhos aqui, ó. E agora, já estou no último. Já fiz aqui, ó, quatro pontos altos. Venho aqui no pezinho do ponto e faço mais um ponto alto. Ficando com cinco pontos. E agora, eu pulo a primeira correntinha e na segunda eu finalizo com um ponto baixíssimo. E fico com seis pontos igual os outros, tá? Pessoal, então, agora eu vou tá encerrando essa parte do vídeo por aqui, porque o vídeo já tá bem grande, né? Tô ensinando todas as carreiras e são grandes. E acaba que o vídeo vai ficando muito grande. Depois, eu tenho dificuldade pra tá enviando o vídeo aí pro YouTube pra que vocês possam assistir. Então, vou tá cortando esse vídeo por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu vou voltar com a segunda parte pra gente continuar daqui pra frente, tá bom? Não vamos só parar por aqui, né? O vídeo vai terminar, esse vídeo vai terminar aqui, mas nós vamos voltar com a segunda parte. E aí, a gente vai continuar dessa carreira onde a gente parou. A gente fez, ó, aqui a redor, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. No outro vídeo, já vamos começar aqui na carreira de número sete, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o joinha aqui pra mim. Se inscreva no canal, se é a primeira vez que você tá chegando aqui e ainda não é inscrito. Se inscreva aqui no canal. E, se possível, compartilha esse vídeo pra que as pessoas consigam achar aí, né? Às vezes, tá procurando esse passo a passo. E se você compartilhar, elas vão tá encontrando, tá bom? Então, é isso, meus amores. Fica todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, a parte dois desse trabalho. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto